Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje falaremos sobre os ciclos de potência a gás. Apresentaremos a definição do ciclo Brayton, seu respectivo diagrama de temperatura em função de entropia, faremos os balanços de massa e de energia para os seus equipamentos, analisaremos os parâmetros principais de operação com o objetivo de aumentar a eficiência desse ciclo e também estudaremos o ciclo Brayton em diferentes configurações, então ciclo Brayton regenerativo, ciclo Brayton com reaquecimento e o ciclo Brayton com resfriamento intermediário. Iniciemos então falando sobre o ciclo Brayton ideal. O ciclo Brayton ideal é o ciclo ideal das turbinas a gás, consequentemente se o fluido de trabalho é um gás a gente não vai observar mudança de fase. E também então consequentemente poderemos aplicar aquilo que é válido para gases ideais. Geralmente ele opera em um ciclo aberto, mas poderemos modelá-lo como um ciclo fechado e a gente vai entender o porquê. Então o ciclo Brayton ele consiste em quatro processos internamente reversíveis, o primeiro deles uma compressão isentrópica em um compressor, seguido de fornecimento de calor em uma câmara de combustão, e esse fornecimento de calor ocorre a pressão constante. Posteriormente nós temos a expansão desse ar a alta temperatura, de forma isentrópica em uma turbina a gás, seguido aí de rejeição de calor para o ambiente também a pressão constante. Squematicamente, então o ciclo Brayton ele é constituído de três equipamentos, nós temos um compressor, uma câmera de combustão e uma turbina a gás. Então ar, a pressão e temperatura ambiente, são admitidos no compressor, então nesse processo de compressão, lembrando que um compressor ele opera de forma adiabática e reversível, consequentemente esse processo de compressão é isentrópico. Então se esse processo de compressão é isentrópico, nós teremos aí aumento de pressão, consequentemente aumento de temperatura, aí ar, agora a alta pressão, vai ser aquecido na nossa câmara de combustão, às custas da queima de um combustível, então nós temos aqui a injeção de um combustível, teremos aqui então essa queima, fornecimento de calor, então aumento da temperatura, e esses gases de exaustão, agora a alta pressão e alta temperatura, serão expandidos aqui na nossa turbina a gás, que também opera de forma adiabática e reversível, consequentemente um processo de expansão isentrópico. E trabalho útil vai ser convertido aqui na nossa turbina, e chamando a atenção de vocês, esse eixo aqui que interliga o nosso compressor e a turbina, significa o que? Que parte desse trabalho útil produzido na turbina vai ser consumido aqui pelo nosso compressor. E esses gases de exaustão então são aqui eliminados para a atmosfera, por isso que o ciclo Brayton é um ciclo aberto, mas vamos modelá-lo como um ciclo fechado. O ciclo Brayton ideal, ele pode ser modelado como um ciclo fechado, desde que nós utilizemos aí as hipóteses de padrão de ar, onde os processos de compressão e expansão continuam os mesmos, já que são processos isentrópicos, mas o processo de combustão, ele é substituído por um processo de fornecimento de calor à pressão constante, a partir de uma fonte externa, e o processo de exaustão, então, por um processo de rejeição de calor à pressão constante para o ar ambiente. Então, podemos considerar aqui a atmosfera como um trocador de calor, fechando aí o ciclo. Então, de uma forma também simples, para entender por que a gente pode modelar o ciclo Brayton como ciclo fechado, porque o ar que vai circular dentro do nosso ciclo, embora ele seja aberto, as condições de entrada aqui, então a pressão de entrada e temperatura de entrada vão ser sempre as mesmas, mas vão ser os valores de temperatura e pressão ambiente. Então, repetindo, levando em consideração aqui o esquema do nosso ciclo Brayton, então, ar, a pressão em temperatura ambiente, então, ar fresco em condições ambiente, entra aqui no nosso compressor, então, é o estado 1, onde a pressão e a temperatura vão ser elevadas em consequências do processo de compressão. E lembrando que esse compressor, se ele é ideal, ele opera de forma diabática e reversível, então, esse processo de compressão é um processo de compressão isentrópico. Então, o ar entra na câmara de combustão, no estado 2, na qual, então, combustível é queimado a pressão constante. Em seguida, esse ar, agora, a alta pressão e alta temperatura vai entrar na turbina, que também, por ser uma turbina ideal, opera de forma diabática e reversível. Então, esse processo de expansão é um processo de expansão isentrópico, e essa expansão ocorre até que a pressão se iguale à pressão atmosférica, já que o ciclo é aberto e produzindo, aí, então, potência. E lembrando que o ar e calor são rejeitados para o ambiente, no estado 4, também a pressão constante. Então, como é que fica o diagrama de temperatura em função de entropia para um ciclo Brayton? Então, o ar, no estado termodinâmico 1, então, a pressão e a temperatura ambiente, vão ser comprimidos no compressor, então, a gente vai observar um aumento de pressão e, consequentemente, aumento de temperatura, e esse processo ocorre de forma isentrópica. Posteriormente, na câmara de combustão, vai ocorrer o fornecimento de calor à pressão constante, às custas da queima de um combustível, e esses gases de combustão vão ser expandidos na turbina a gás, onde a gente vai observar, então, aí, conversão de calor em trabalho útil, e esse processo de expansão ocorre de forma isentrópica, e, posteriormente, calor é rejeitado para o ambiente. E como o ambiente vai ser aí o nosso trocador de calor, para onde o calor vai ser rejeitado, então, a gente pode fechar aqui o ciclo e modelar o ciclo Brayton como um ciclo fechado, embora ele seja um ciclo aberto. Então, como é que ficam os balanços de massa e de energia para um ciclo Brayton? Da mesma forma que fizemos para o ciclo Rankine, devemos levar em consideração as hipóteses adotadas. Então, nós temos um volume de controle em regime permanente, vamos considerar tanto a variação de energia cinética e potencial nulas, mas, para um ciclo Brayton, já que o fluido de trabalho é um gás, a gente vai poder utilizar aquilo que é válido para um gás ideal. Então, o nosso fluido de trabalho tem um comportamento de gás ideal. E a troca de calor vai ocorrer a pressão constante. Consequentemente, se há um volume de controle em regime permanente, tanto o balanço de massa quanto o balanço de energia, aqui, né, a nossa primeira lei da termodinâmica, vão ser o quê? Iguais a zero. E lembrando que tanto a taxa de transferência de energia na forma de calor como a taxa de transferência de energia na forma de trabalho são o quê? O calor líquido e o trabalho líquido do nosso ciclo. Então, agora, de forma individual, para cada equipamento, com os respectivos balanços de massa e de energia, nesse caso, para o compressor, então, primeira lei da termodinâmica, menos o trabalho do compressor, mais a vazão mástica de entrada que multiplica a entalpia de entrada menos a vazão mástica de saída que multiplica a entalpia de saída, vai ser igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. Mas como o nosso fluido de trabalho tem um comportamento de gás ideal, nós podemos, aí, substituir a variação de entalpia por CPΔT. E aqui, nós temos o nosso balanço de massa para o compressor. Para a câmara de combustão, nós temos que a câmara de combustão é um trocador de calor, então, equipamento que não consome trabalho e essa transferência de calor ocorre a pressão constante. Então, como é que fica a primeira lei da termodinâmica para essa câmara de combustão? Então, QH, já que vai ser o calor fornecido para o ciclo, da taxa de transferência de calor mais fluxo de massa de entrada vezes entalpia de entrada menos fluxo de massa de saída vezes entalpia de saída vai ser igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente. E, mais uma vez, já que o fluido de trabalho é um gás, podemos substituir a variação de entalpia por CPΔT. E aqui, nós temos o balanço de massa. Então, fluxo de massa de entrada menos o de saída é igual a zero. E para a turbina gás, nós temos menos a potência dessa turbina mais o fluxo de massa de entrada vezes entalpia de entrada menos o fluxo de massa de saída vezes entalpia de saída é igual a zero porque é um volume de controle em regime permanente e podemos substituir a variação de entalpia por CPΔT que é uma turbina a gás. E este aqui é o balanço de massa para a nossa turbina a gás. Também podemos determinar a eficiência para esse ciclo Brayton e como nós vimos para o ciclo Rankine, a eficiência vai ser o que? É um trabalho líquido produzido dividido pelo calor fornecido então o trabalho líquido sobre QH e lembrando que esse trabalho líquido é o trabalho da turbina a gás menos o trabalho do compressor mas também poderia ser o que? O trabalho da turbina mais o trabalho do compressor mas daí nós substituiríamos o que? Os valores com seus respectivos sinais e não os módulos. E lembrando que o QH então é o calor adicionado ao ciclo a partir da queima de um combustível. Como o ciclo Brayton opera com o fluido de trabalho que se comporta como um gás ideal nós podemos calcular a eficiência desse ciclo também de uma outra forma e como nós chegamos na equação dessa eficiência térmica para o ciclo Brayton. Então QH considerando a primeira lei da termodinâmica para a nossa câmara de combustão então QH dividido pelo fluxo de massa então calor específico vai ser igual ao que? H3 menos H2 e o calor rejeitado H4 menos H1 a eficiência para uma máquina térmica é o que? Então eficiência igual a 1 menos QL sobre QH a gente pode substituir aqui o nosso QL e aqui no denominador o nosso QH como a nossa substância se comporta como gás ideal nós podemos substituir as variações de entalpia por CP vezes a variação de temperatura tanto aqui para a nossa fonte fria que seria o ambiente quanto para a nossa fonte quente que nesse caso é a nossa câmara de combustão CP é eliminado aqui já que temos a simplificação então eficiência é igual a 1 menos T4 menos T1 sobre T3 menos T2 matematicamente nós podemos pegar o numerador e multiplicar e dividir por T1 e o denominador multiplicar e dividir por T2 daqui a pouco vocês vão entender porque que estamos fazendo isso então consequentemente a eficiência vai ser igual a 1 menos T1 que multiplica T4 sobre T1 menos 1 dividido por T2 que multiplica T3 sobre T2 menos 1 para o ciclo Brayton tanto o processo de compressão quanto o de expansão são processos isentrópicos e nós temos razões de pressão tanto no compressor quanto na turbina gás e essas razões de pressão elas são iguais então P3 sobre P4 é igual a P2 sobre P1 e como são processos isentrópicos e como vimos em aulas anteriores a razão das pressões é igual a razão das temperaturas elevadas a K sobre K menos 1 essa razão de pressão aqui para o nosso compressor e essa razão de pressão aqui para a nossa turbina então aqui para o processo de compressão isentrópico e aqui para o processo de expansão isentrópico consequentemente nós temos aqui que T3 sobre T4 é igual a T2 sobre T1 e passando T2 aqui para o nosso denominador para o T3 e T4 para o numerador então podemos reescrever essa equação como T3 sobre T2 é igual a T4 sobre T1 e podemos aí também subtrair menos 1 de ambos os lados da equação então T3 sobre T2 menos 1 é igual a T4 sobre T1 menos 1 logo lá na equação da eficiência que nós tínhamos chegado no slide anterior então se a eficiência era igual a 1 menos T1 que multiplica T4 sobre T1 menos 1 dividido por T2 que multiplica T3 sobre T2 menos 1 já que T3 sobre T2 menos 1 é igual a T4 sobre T1 menos 1 como vimos no slide anterior simplificando aqui então nós podemos calcular a eficiência de um ciclo Brayton desta forma eficiência é igual a 1 menos T1 sobre T2 lembrando que essas temperaturas são as temperaturas absolutas cuidado porque vocês costumam errar isso na prova e a razão das temperaturas como nós vimos aí que é válido para gases ideais em processos centrópicos também podemos reescrever a equação da eficiência então eficiência igual a 1 menos 1 sobre RC elevado a K menos 1 sobre K sendo que RC é a razão de pressão no compressor último exercício da lista dessa aula vocês vão utilizar essa equação também para calcular a eficiência de um ciclo Brayton e como aumentar a eficiência de um ciclo Brayton então nós podemos aumentar a eficiência mudando alguns parâmetros de operação dentre eles aumentando a razão de pressão no compressor então como podemos ver aqui no diagrama TS consequentemente vai ter um aumento aqui da área e lembrando que essa área aqui corresponde ao trabalho líquido produzido no ciclo Brayton da mesma forma aumentando a temperatura da saída da câmara de combustão isto é queimando aí um combustível com maior poder calorífico ou uma maior quantidade de combustível nós teremos aí também um aumento dessa área que corresponde ao trabalho líquido e consequentemente aumento da eficiência do ciclo Brayton outras formas de aumentar a eficiência do ciclo Brayton é modificando a sua configuração e dentre as possíveis configurações nós temos o ciclo Brayton regenerativo como mostrado no esquema então além do compressor da câmara de combustão e da turbina a gás nós temos aí a presença de um regenerador o que esse regenerador faz dentro do ciclo Brayton regenerativo então na turbina a gás os gases de expansão eles ainda saem a alta temperatura e essa alta temperatura então essa energia térmica pode ser aproveitada no próprio ciclo Brayton a partir desse trocador de calor de contracorrente aqui que é o nosso regenerador então se nós utilizarmos essa energia térmica para aquecer o ar que sai do compressor desde que essa temperatura T4 seja superior à temperatura de saída do compressor porque se não for superior não faz sentido trocar calor com o ar que sai senão a gente vai ter justamente o efeito contrário ao invés de aquecer nós estaremos resfriando esse ar e não faz sentido já que seguido aqui nós temos a câmara de combustão justamente para aumentar a temperatura desse fluido de trabalho então T4 tem que ser superior a T2 consequentemente essa energia térmica vai ser aproveitada nesse regenerador e quando consideramos esse regenerador ideal o que significa isso que a efetividade dele a eficiência desse regenerador é igual a 1 o que significa essa efetividade ser igual a 1 que HX no limite teórico lembrando que isso é teórico tá então é ideal HX é igual a H4 então lembrando que como o fluido de trabalho é um gás a gente pode substituir aqui pelas temperaturas então TX no limite superior considerando aí que todo o calor fornecido pelos gases de exaustão nesse regenerador vão aquecer o ar que saiu do compressor então igualando aí a temperatura TX a T4 a gente sabe que isso não ocorre certo mas é no limite então considerando o regenerador ideal ok então lembrem-se disso na hora de fazer a lista de exercícios referentes a essa aula outra configuração é o ciclo Brayton com reaquecimento aqui ele de forma esquemática então ciclo Brayton com reaquecimento nós teremos aí duas turbinas então nós teremos a expansão em duplo estágio e entre esses processos de expansão nós teremos aí uma câmara de combustão aquecendo o nosso fluido de trabalho e outra configuração é o ciclo Brayton com resfriamento intermediário onde nós teremos a presença de dois compressores e entre esses processos de compressão nós temos aí também o trocador de calor nós teremos aí o resfriamento intermediário no entanto embora eu tenha mostrado de forma separada essas duas configurações o ciclo Brayton com reaquecimento e o ciclo Brayton com resfriamento intermediário o aumento de eficiência para um ciclo Brayton com uma configuração diferente do ciclo Brayton simples contendo apenas um compressor uma câmara de combustão e uma turbina só vai ocorrer se nós tivermos a presença da compressão em dois estágios com resfriamento intermediário a expansão também em dois estágios com reaquecimento e também a presença de um regenerador e por que isso? porque o resfriamento intermediário e o reaquecimento eles vão sempre diminuir a eficiência térmica desse ciclo a menos que sejam então acompanhados pela regeneração como acabamos de falar isso acontece porque o resfriamento intermediário ele diminui a temperatura média com qual o calor é fornecido então consequentemente você vai ter uma diminuição da eficiência e o reaquecimento aumenta a temperatura média com qual o calor é rejeitado então também impactando negativamente na eficiência térmica então a gente precisa ter por exemplo esse tipo de configuração para realmente ter um aumento de eficiência para esse ciclo brayton contendo aí todas essas alterações então repetindo compressão em dois estágios com resfriamento intermediário seguido da expansão de dois estágios com reaquecimento e aí também a presença do regenerador ciclo brayton real para um ciclo brayton no mundo real então não existe um compressor que opere de forma diabática irreversível não existe uma turbina que também opere de forma diabática irreversível a gente não consegue eliminar as irreversibilidades ocorre perda de pressão então por exemplo a gente vai observar queda de pressão durante o fornecimento de calor irreversibilidades que vão ser geradas na turbina gás queda de pressão durante a rejeição de calor as irreversibilidades geradas no compressor então ao invés de observar um processo de compressão isentrópico isso não vai ocorrer a gente vai observar aumento de entropia da mesma forma que o processo de expansão que para o ciclo ideal é isentrópico no processo real a gente observa aí aumento de entropia e consequentemente para um ciclo Brayton real as diferenças entre os comportamentos reais isentrópicos isto é os idealizados podem ser considerados utilizando as eficiências isentrópicas tanto da turbina como do compressor e lembrando que a eficiência isentrópica para uma turbina gás é igual ao trabalho real sobre o isentrópico e para o compressor é o contrário o trabalho isentrópico sobre o real e relembrando porque que tem essa diferença porque que ora é o real no numerador e o isentrópico no denominador ou o isentrópico no numerador e o real no denominador porque essas eficiências elas são o que? Razões então elas teriam o valor máximo igual a 1 então se esse valor máximo igual a 1 quando o trabalho real for igual ao isentrópico então no numerador nós teremos sempre o menor valor e no denominador o maior valor então no caso de uma turbina se ela fosse ideal se não existissem as irreversibilidades internas ela produziria uma maior quantidade aqui de potência mas devido às irreversibilidades ela acaba produzindo uma menor quantidade de trabalho então a eficiência isentrópica da turbina é o trabalho real sobre o isentrópico já o compressor ele consome trabalho se não existissem as irreversibilidades ele consumiria menos trabalho certo? então o isentrópico ele consome menos trabalho mas devido às irreversibilidades aqui internas ao compressor o trabalho real consumido pelo compressor vai ser maior que o isentrópico próxima aula falaremos sobre o ciclo combinado ae 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 Legenda por Sônia Ruberti